Estamos chegando aqui no Salar, na fronteira entre Arrentina e Chile. Em algum período do planeta, isso aqui já foi mar. As cordilheiras foram criadas abruptamente e aí um ar secou e virou o Salar. Estamos a uns 3.000 e poucos metros de altitude. E temos os salários. Estão dispensando, hein? E aí? E aí? E aí? A Lá é vinda de Israel.